Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma aula sobre estatuto do Magistério de Jundiaí, porque a prova está chegando, a prova está chegando, então é importante você acompanhar essas aulas para tentar aproveitar o máximo que você puder aprender sobre estatuto. E eu também vou lançar um simuladinho sobre Jundiaí para que a gente possa ajudar também um pouco mais, já que, claro, não deu para ver todo o conteúdo aqui no canal, nem esse é o objetivo, mas para ajudar vocês. E vamos falar aqui da sessão 2, coisa boa, hein? Férias, é, coisa boa, férias. E o artigo 58 traz o quê? O funcionário terá 30 dias de férias por ano. Então é importante você saber essa informação, uma informação tranquila, mas às vezes a banca coloca assim, 31 dias, né? Para tentar enganar o candidato. Então, férias, 30 dias, tá? Fechado? Sempre aquela informação importante, as bancas gostam muito de cobrar questões com números, né? Concedidos de acordo com a escala organizada pela sua chefia imediata. Parágrafo 1. A escala de férias poderá ser alterada por autoridade superior, ouvido o chefe do imediato do funcionário, né? Então pode alterar sim. Olha só, outra informação importante que pode aparecer na sua prova. As férias serão reduzidas a 20 dias quando o funcionário contar no período aquisitivo mais de 9 faltas não justificadas ao serviço. Isso aqui, gente, é típico a coisa que a banca Vunesp gosta de perguntar, né? Aí conta aquela história, João, né? Faltou tantos dias ao trabalho, aí, portanto, suas férias serão reduzidas em 18 dias, 20 dias, 19 dias, né? A banca gosta de brincar com esses números, né? Para saber se realmente o candidato leu o estatuto atualizado, a lei 4999. Então, olha só, férias serão reduzidas a 20 dias quando o funcionário contar no período aquisitivo mais de 9 faltas não justificadas ao serviço. Parágrafo 3, somente depois de 12 meses, obviamente, o funcionário terá direito a férias. Aqui é tranquilo, né? Parágrafo 4, durante as férias o funcionário terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que perceba no momento em que passou a fruí-las. Lembra que nós falamos na aula anterior, férias é como se você estivesse trabalhando, né? Conta tudo, tempo, aposentadoria, né? É efetivo trabalho quando você está em férias. Inclusive, agora, na vacinação, surgiu essa polêmica. Ah, o funcionário está de férias, não pode vacinar? Claro que pode, ele está em efetivo exercício. Férias é um direito. Então, porque existe uma regrinha lá no vacina, que se você estiver afastado por mais de 30 dias, você não pode vacinar. Primeiro que férias é 30 dias, são 30 dias, né? Então, está dentro do prazo. Segundo, que férias você está trabalhando, né? Está trabalhando assim, está exercendo efetivamente o seu direito de férias. Então, você não está afastado, você não está de licença, nada disso, certo? Além do adicional de férias, no valor correspondente a um terço da remuneração. Então, quando você sai de férias, você ganha aí mais um terço. Parágrafo quinto, no caso de exoneração, qualquer que seja a causa ou aposentadoria do funcionário, as férias gozadas serão indenizadas integralmente. Então, vamos supor que você estava lá, trabalhando, e você pediu exoneração. Mas você não gozou suas férias. Quando você ia tirar, você resolveu sair. Aí você recebe ela integral, né? Integral. E os períodos incompletos, indenizados na proporção de um doze avos por mês de exercício no período aquisitivo, sendo considerado um mês com uma fração superior a 14 dias, tá? Então, passou de 14 dias, é como se você tivesse completado um mês, né? Eu, por exemplo, pedi exoneração de barueri. Então, eu cheguei a trabalhar lá uns cinco, seis meses, eu acredito, quatro. Então, eu tinha direito às férias incompletas, né? Período de aquisição aí de um doze avos por exercício, né? Porque eu não cheguei a completar o período para tirar férias, né? Então, esse meu período incompleto foi pago lá na rescisão, né? Então, eu recebi lá direitinho da prefeitura, tá? Parágrafo sexto, os períodos incompletos não serão indenizados quando o servidor for exonerado por decisão em regular processo administrativo. Observado o disposto no artigo 3. Então, assim, se você foi exonerado por um processo administrativo, aí não recebe os períodos incompletos, tá? Então, aí você não tem esse direito. Artigo 59, importante isso aqui, ó. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de dois períodos a critério da chefia. Ou seja, você só pode acumular, primeiro, não pode acumular, né? É proibido. Mas, se houver muita necessidade, o máximo dois períodos. Isso aqui pode cair como pergunta, né? E aí a critério da chefia. Veja, a acumulação de férias não pode passar pra três períodos, gente. No máximo dois, tá? Isso tá bem claro aqui no estatuto. Artigo 60. Perderá o direito de férias o funcionário que, inciso 1, no período aquisitivo houver gozados das licenças a saber. Olha, quando ele perde férias a prestação de serviço, a linha A, a linha B, para trato de interesse particular, eu pedi uma licença de interesse particular pra ficar afastado, lá pra resolver uns problemas, obviamente eu vou perder minhas férias. Para desempenho de mandato eletivo, ah, fui eleito vereador, vou ter direito às férias? Não, vou perder, porque mandato é eletivo, tá? Fui eleito deputado, tenho direito às férias? Não, tá? Na minha função lá em Jundiaí, eu vou perder. Gente, olha só que coisa bacana aqui. E a grávida? A grávida perde as férias? Não, grávida não perde as férias. Vamos supor que ela ficou gestante e ela já tinha marcado as férias. Ela vai perder essas férias? Não, ela vai poder jogar essas férias pra frente, né? Porque ela não pode perder, é uma licença que não autoriza a perder as suas férias. Inciso 2. No período aquisitivo, o verbo usado, qualquer licença por prazo de 60 dias, salvo para repouso à gestante, acidente de serviço ou doença profissional. Veja aqui, aquilo que eu acabei de comentar, salvo para gestante, acidente de serviço. Ah, eu sofri um acidente no trabalho, então eu não posso perder minhas férias, mesmo que eu esteja de licença, tá? Por prazo, superior a 60 dias. Se eu tiver qualquer licença, eu vou perder minhas férias. Salvo, né, ou seja, exceção à gestante, acidente de serviço ou doença adquirida no ambiente de trabalho, doença profissional, tá? Ah, eu tive uma licença de 61 dias, perdi minhas férias. Tive uma licença de 62 dias, perdeu as férias, tá? Então é muito importante isso. Repouso à gestante. Ah, a pessoa teve lá um problema com câncer, né? Teve que fazer quimioterapia, radioterapia, ficou afastado mais de 60 dias. Perde as férias? Perde as férias, tá? A não ser que essa doença tenha ligação com a profissão. Máquina de raio-x, né? Funcionário, exposto à radiação, acabou ficando doente, deu um tumor, né? Aí sim é doença profissional. Mas aí tem que provar todas aquelas coisas. Inciso 3, não gozar até 3 anos após o período aquisitivo. Ou seja, se acumulou, né? Que é proibido. Então você vai perder. 4, que no período aquisitivo tiver mais de 30 faltas justificadas, injustificadas. Então se faltou mais de 30, né? Muita falta injustificada. Você perde aí suas férias, tá bom? Artigo 61. As férias poderão ser gozadas de forma parcelada em duas oportunidades. De 10 e 20 dias ou vice-versa. Isso a banca gosta de perguntar, né? Olha só. Aí faz aquela história, né? É Lázaro. Eita, eu falei Lázaro agora, né? Não pode. Lázaro. Lázaro é funcionário da Prefeitura de Jundiaí. Vai tirar suas férias. Ele solicitou que elas fossem de forma parcelada. E segundo o estatuto, né? Tal, tal. Essas férias podem ser de 15 e... Aí eles vão colocar lá, né? De 10 e... Ou de 5 e 25. De 15 e 15, né? E vão fazer lá de 25 e 5. E aí vão colocar a alternativa correta, que é de 10 e 20 dias ou vice-versa. Ou 20 e 10 também. Pode ser, né? Parágrafo 1. É facultado ao funcionário converter um terço do período de férias a que tiver direito, desde que não inferior a 20 dias. Olha os números, gente. Um terço, 20 dias. São coisas que você tem que anotar no seu resumo. É essas coisas que a banca pergunta. Em abono pecuniário, ou seja, em dinheiro, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes, gozando obrigatoriamente o restante no mesmo momento. Então, um terço, né? Não inferior a 20 dias, você pode converter em abono. O pessoal chama vender as cegas. Ah, eu vou vender minhas cegas. Na verdade, não pode vender tudo. Ele tem que vender. Só pode converter uma parte dessa, né? E a gente fala converter. Não é vender, tá? É converter em abono pecuniário. Parágrafo 2, ressalvado o disposto nesse artigo. É expressamente proibido transacionar com o direito de férias, né? Então, você não pode aí fazer transações com as suas férias, né? Então, isso é proibido pelo estatuto, tá? Ah, o que é isso? Ah, às vezes o cara quer fazer lá uma negociata com as férias dele. Não pode, tá, gente? Artigo 62. No início das férias, o funcionário terá direito ao recebimento da remuneração relativas aos dias de férias que irá gozar. Acrescido do valor correspondente ao abono pecuniário, se for o caso, ao adicional de que trata o artigo 4 do... Inciso... Parágrafo 4 do artigo 58, que nós já vimos aqui lá atrás, né? Aí você volta aqui, ó. É o que fala durante as férias. Mas o funcionário terá direito a um terço da remuneração, tá? Lembrem disso, porque nós já falamos disso aqui, né? Então, tá aqui, ó. De que trata o artigo... O parágrafo 4 do artigo 58. Parágrafo 1. Para efeito de pagamento de remuneração acima, será observada a média das horas extras prestadas no período aquisitivo, se o caso. Então, o funcionário que fez muita hora extra, né? Tem que ver a média dele e também para pagamento. Parágrafo 2. Pois o pagamento correspondente aos dias de gozo de férias será efetuado até 2 dias antes do seu início. Ou seja, você tem que receber antes das suas férias. E 2 dias. Olha como a banca pode perguntar isso. Ah, segundo o estatuto, o pagamento aos dias de férias pode ser efetuado no primeiro dia de férias? Até 2 dias antes do período de férias? Até 3 dias antes do período de férias? Deverá ser feito até 15 dias antes? A banca pode jogar com esses números e é por isso que é importante você anotar. Por que a banca faz isso? Para saber se você efetivamente tomou conhecimento, leu o estatuto. Artigo 53. As férias somente poderão ser interrompidas. Férias sagradas, a gente não pode interromper por qualquer coisa. por imperiosa necessidade de serviço, desde que a interrupção seja devidamente justificada e o servidor tenha gozado no mínimo 50% dos dias previstos. Ou seja, se ele parcelou as férias em 2010, para ele voltar, ele tem que ter pelo menos gozado 10 dias de férias. Não pode voltar antes disso, tá gente? E é imperiosa necessidade, ou seja, tem que ter cuidado com isso, tá bom? Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto do artigo 59 desta lei complementar. Artigo 54. Por motivo de provimento em outro cargo, o funcionário em gozo de férias não poderá interrompê-la. A investidura decorrente, quando for o caso, terá como termo inicial do seu prazo a data em que o funcionário voltar a serviço. Então, é um parágrafo que dificilmente vai aparecer aí na sua prova. Mas, assim, quando ele tem provimento em outro cargo, o funcionário em gozo de férias não pode interrompê-la. Não pode, tá? Certo? Vamos lá, seção 3 das férias prêmio. Olha, em alguns municípios chama de licença prêmio. Aqui eles chamam de férias prêmio. E aí é que a banca pega os desavisados, né? Aí eu venho lá do meu município, que tem licença prêmio, e vou fazer a prova de Jundiaí. Aí a banca, sabendo disso, ela coloca assim. A cada quinquênio, tal, considerância, aí bota lá tal, 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 de 3 meses. Segundo o estatuto, isso é chamado de férias prêmio, licença prêmio. Inventa os outros nomes lá para enganar o candidato. Aí o candidato fala assim, férias prêmio? Nunca vi isso. Isso é licença prêmio. Aí o candidato marca licença prêmio, sai pulando, saltitante, alegre, falando que acertou a questão. Chega lá fora, encontra aquele que assistiu a aula e falou. Ah, você viu aquela questão? Muito fácil, já marquei licença prêmio de cara. E a banca já joga logo na letra A, que é para o cara, né? Já vem lá, lá no ar, licença prêmio, que é para o cara se ferrar de verde e amarelo, né? Aí o cara, aquele estraga prazer, que assistiu a minha aula, fala assim. Não, eu lembrei, o professor Fábio falou lá. Em Jundiaí é férias prêmio. Aí o cara, não, isso aí está errado. Não, está lá na sessão 3, artigo 65. Olha lá, a cada quinquênio, 5 anos, de exercício no serviço público municipal, ao funcionário ocupante de cargo efetivo, que as requerer conceder-se a um férias prêmio de 3 meses. Olha só que bacana, né? Férias prêmios. Parágrafo 1, a remuneração das férias prêmio observará os direitos e vantagens do cargo ou função ocupada da data da concessão. Parágrafo 2, interromperá o período requisitivo, iniciando nova contagem, se houver um funcionário. Então, para você ter direito a férias prêmio, né, de 3 meses, você tem aí a cada 5 anos, né, você tem que fazer os 5 anos, e você não pode violar algumas questõezinhas aqui. Por exemplo, não pode ter inciso uma suspensão. Se você sofreu uma suspensão, o período, você perdeu aquele período, começa a contar tudo de novo, né? Ah, fui suspenso. Eu estava com 4 anos, estava quase conseguindo a minha série de prêmio, fiz uma besteira lá, tomei uma suspensão, perdi aquele tempo? Perdeu. Perdeu o tempo. Faltado ao serviço, inciso 2, injustificadamente por mais de 10 dias consecutivos ou não. Então, se eu tive 10 faltas injustificadas, eu perdi o direito a férias prêmio. E aí começa a contar tudo de novo, né? Tem que contar os 5 anos de novo. 3, gozado das seguintes licenças. A, a linha A, prestação do serviço militar. B, para trato de interesse particular. Aí eu estava com 4 anos de certinho ali. Aí eu resolvi pegar uma licença. Eu vou perder esse período? Vai perder. Suas férias prêmios vai começar a contar de novo, porque você tirou uma licença particular, né? Desempenho de mandato eletivo. Ah, se eu for eleito lá, vereador. Também vai começar a contar de novo. Para tratamento de doença em pessoa de família por mais de 30 dias consecutivos ou não. A lei é cruel nesse sentido, né? Vamos supor que você tem uma mãe lá e ela ficou doente. Aí você se afasta para cuidar da sua mãe. Mais de 30 dias. Aí você estava com 4 anos e 9 meses para ganhar suas férias prêmios. Você vai perder? Vai perder. Vai começar a contar tudo de novo, né? Infelizmente, está aqui na lei, né? E para tratamento de saúde superior a 30 dias consecutivos ou não, salvo a gestante, né? Salvo para repousa gestante. Então, vamos supor, eu sofri um acidente. Aí eu vou ficar mais de 30 dias afastado. Vou perder? Vai. Vai perder. Né? Peguei covid, né? Aí a covid tem algumas prefeituras que estão, né? Congelando aí, fazendo um bem bolado. Mas vamos supor que você pegou uma doença e ficou 40 dias internado. Você perde a licença prêmio? A férias prêmio? Olha eu falando licença prêmio aqui. Quase que eu me... Está vendo como a gente se engana? Férias prêmio? Você perde, né? Por quê? Agora, gestante perde? Não. E a banca adora fazer essa perguntinha, gente. A banca vai lá e fala assim, Olha, a Aline é professora, ficou grávida, tal, tal. Segundo o estatuto, tal, tal, tal. Ela vai perder a licença prêmio? Por causa que a licença dela vai mais de 30 dias? Não. Neste caso, ela não perde a licença, porque, segundo a Aline, exceto para gestante, eles vão colocar várias alternativas lá. E aí, você tem que saber que a gestante... Não. Ah, mas se for um tratamento de saúde superior a 30 dias, sim, aí perde as férias prêmio. Parágrafo 3. As férias prêmio deverão ser requeridas de forma a possibilitar que sejam integralmente gozadas antes de fim do novo período aquisitivo, sob pena de perda de direito. Salvo na hipótese prevista no parágrafo 2 do artigo 67 dessa lei complementar que nós vamos ver aqui. Então, assim, antes do período aquisitivo, de você começar um novo período aquisitivo de 5 anos, você tem que requerer essas férias. Então, você entra com o pedido. Vou completar 5 anos, entro com o pedido para ver quando eu vou tirar. Senão, você vai perder. Não pediu, perde. Ah, não é automático? Não, você tem que pedir. Até para a prefeitura também fazer sua programação, né? Por exemplo, onde eu trabalho, se chama licença prêmio, e não férias prêmio. E lá, o funcionário tem que pedir, para o diretor. Por quê? Para a gente programar, né? Você não vai botar todo mundo de férias prêmio, senão você fica... como que administra a escola, o setor, né? Então, é por isso que existe uma programação. Artigo 56, em se tratando de acumulação permitida, né? Como é o caso de professores, médicos, o funcionário terá direito a férias prêmio nos dois cargos. Então, vamos supor que eu sou professor de Jundiaí, PEB 1, e também tenho um cargo no PEB 2. Tenho dois cargos em Jundiaí. Trabalho de manhã e trabalho à tarde. Aí, o meu PEB 1 deu cinco anos, eu vou, né, ter direito a férias prêmio. Então, nos dois cargos, tá? Ah, mas no outro cargo eu não tinha, né? Mas se for acumulação permitida, aqui está bem claro, terá desde que os requisitos do artigo 65 sejam satisfeitos em relação a ambos. Então, olha o detalhe aqui, né? Já ia falar uma besteira aqui. O detalhe é que você tem que ter o quinquênio nos dois cargos. Ah, e se o outro não tiver? E se o outro não tiver, não. Porque a lei está clara aqui, ó. Tem que atender, né, os dois cargos. Então, se você entrou nos dois cargos no mesmo tempo, ótimo. Se não, você pode fazer uma programação, esperar o outro cargo completar, né, para causar as férias-prêmio para que você atenda aí o artigo 65, tá? Então, se o seu outro cargo, né, não tiver completado o quinquênio, não dá, tá? Certo? Então, atenção nisso também. Artigo 67. O funcionário poderá gozar férias-prêmios em até três etapas, não inferiores ao mês. Eu posso particionar. Ó, eu vou tirar férias-prêmios de um mês, tá? Aí depois eu tiro a outra em outro período e a outra em outro período. Em até três etapas. Guarda esse número. Não inferior ao mês. Então, a banca adora fazer uma perguntinha, né? Léo entrou com um período, né, de pedindo férias-prêmio de 20 dias. Aí, segundo a lei, né, para você falar se está certo, não está certo, certo? Então, não pode ser inferior ao mês e tem que ser em três etapas. A banca pode brincar com esses números, né? Então, é importante você saber disso aí. Parágrafo 1. A época da concessão e das etapas de férias-prêmios será a melhor que atenda aos interesses da administração. Aquilo que eu falei, né? Não dá para colocar todo mundo. Então, muita gente onde eu trabalho, por exemplo, divide, né? Ó, eu vou tirar 15, né? Lá pode, onde eu trabalho, pode tirar inferior ao mês. Aqui, no caso, não pode, tá? É 30 dias. Vamos supor que eu estivesse lá em Júliaia e a pessoa fala, ah, eu quero tirar, eu vou, preciso ajudar a minha mãe, fazer uma coisa. Vou tirar em agosto, 30 dias. Depois, eu vou tirar mais 30 em fevereiro. Depois, eu vou tirar mais 30 em setembro. A pessoa pode fazer uma programação aí desde que atenda aos interesses da administração. Porque a administração pode falar, não, isso aí não dá, né? Não dá, porque eu não tenho funcionário, não vou ter professor substituto, enfim. E a administração pode falar para você, ó, esse período não dá, tá? Parágrafo 2. É facultado a autoridade competente, tendo em vista a razão de ordem pública, adiar, em despacho fundamentado, a concessão de férias-prêmio por prazo não superior a 18 meses a contada a data do requerimento. Então, pode adiar, né? Às vezes, necessidade, né? Não tem funcionário, enfim. Mas por prazo não superior a 18 meses, tá? Então, presta bastante atenção nesses números. Vale a pena você fazer um resuminho anotando isso. Artigo 68, um funcionário com direito a férias-prêmio poderá optar pelo recebimento em dinheiro da importância equivalente aos vencimentos correspondente ao período todo ou a parte dele, levando em conta o disposto no artigo 67. Ah, então eu posso vender as minhas férias-prêmios, né? Não é. É uma expressão muito usada pelos funcionários, mas assim, você pode optar segundo o estatuto. Em vez de você tirar, você vai tirar em dinheiro, né? Em pecúnia, tá? Parágrafo único. O pagamento a que se refere o capte desse artigo será efetuado em até três parcelas segundo a disponibilidade orçamentária. Ou seja, o município pode parcelar esse pagamento em três vezes, aí, né? Porque... E depende do orçamento, de ter verbo, enfim, tá? Então, o município pode pagar. Alguns municípios, né? Com a situação financeira crítica, eles até falam, ó, a gente não está pagando, tem que tirar mesmo, enfim. Mas aqui, o estatuto abre essa possibilidade. Seção 4 das licenças, subseção 1 disposições gerais, né? Conceder-se-á licença para licenças também é um tema que costuma cair bastante. Porque eles querem que o funcionário que entre já saiba todas as questões que envolvem aí o seu trabalho. Um, para tratamento de saúde, né? Claro, você está doente, você vai fazer um tratamento, tem licença. Você viu que pode implicar aí na perda das suas férias premium, né? Então, tem que estar atento a isso. Tratamento de doença em pessoa de família, né? Três, para repousa gestante, vocês viram que a gestante não perde, né? Quatro, para serviço militar, cinco, para interesse de trato particular, seis, para mandato eletivo, né? Você foi eleito deputado, vereador, senador, sete, para desempenho de mandato de direção sindical, você foi eleito presidente do sindicato. Então, você pode se afastar das suas funções e ficar só lá na direção do sindicato. Artigo 70, terminada a licença, o funcionário reassume imediatamente o exercício das suas atividades. Então, por exemplo, se você é vereador, terminou lá 31 de dezembro, você não foi reeleito, acabou os quatro anos, você volta lá para a sua função, tá? Artigo 71, ao funcionário ocupante de carga em comissão ou função de confiança, não serão concedidas nessa qualidade as licenças que tratam do item 4, 5, 6 e 7, né? Qual é o item 4? 4, serviço militar, 5, trato de interesse particular, 6, desempenho de mandato eletivo, 7, desempenho de mandato de direção sindical. Então, esses não, os cargos em comissão, função, não tem essas licenças aqui, tá bom? Artigo 72, no curso da licença que refere o inciso 1, 2 e 3 do artigo 69, o funcionário absterciar de qualquer atividade remunerada sob pena da interrupção da licença com perda total dos vencimentos e demais vantagens até que já assuma o exercício do cargo, né? Então, aqui está falando de tratamento de saúde, tratamento de doença, né? Então, você, né? Não pode ter uma atividade remunerada. Ah, eu peguei lá um tratamento para doença de pessoa e família e eu, né? Estou fazendo aí um bico de Uber. Não pode, né, gente? Não pode. Se você está de licença, você está de licença, certo? Então, muito cuidado com isso no poder público, tá? Tem muita gente que se afasta, né? dar um miguezinho ali para fazer outra coisa e aí se descobre, né? Isso aí dá processo administrativo, certo? Então, muita calma nessa hora. Parágrafo único, os dias correspondentes à perda de vencimentos de que trata esse artigo serão considerados como faltas injustificadas ao serviço, tá? Subseção 2 da licença para tratamento de saúde. artigo 73 será concedida ao funcionário licença para tratamento de saúde mediante inspeção médica a cargo de serviço de medicina do trabalho da prefeitura, que é um serviço que existe nas prefeituras para fazer o que a gente chama perícia, inspeção médica para ver se realmente você vai ter a sua licença de saúde, sem prejuízo da remuneração a que fizer juros. A modificação dessa lei foi feita em 2011, tá? Parágrafo 1, para os fins desse artigo, administrar-se a atestado médico emitido por médico particular identificado com o código CID, Classificação Internacional de Doenças, se o caso ao qual deverá ser apresentado na forma e no prazo previsto em regulamento. Pode você apresentar um atestado do seu médico e tal e o serviço de medicina contestar? Sim, pode. Pode sim, né? O serviço de medicina pode achar que, olha, tá com... vamos aceitar essa licença. Parágrafo 2, é facultado ao médico do serviço de medicina do trabalho da prefeitura a qualquer tempo exigir nova inspeção médica, tá? 3, no caso do pedido de afastamento não ser acatado, o servidor será obrigado a reassumir exercício do cargo ou função no dia imediatamente posterior à ciência da negativa do acolhimento. Então, vamos supor que o serviço médico da prefeitura lá falou, não, você não pode se afastar, não, você tem que voltar, tem que reassumir, tá? Então, tá muito bem claro aqui no artigo 3, no parágrafo 3. Parágrafo 4, atestado médico entregue fora do prazo previsto em regulamento implicará na perda da remuneração correspondente ao período de afastamento, considerando-se todavia de efetivo exercício para os demais sim. Então, você vai perder esses dias, né, de remuneração, porém, né, esses serão considerados de efetivo exercício. O que que você vai perder? A remuneração, atestado, mas os dias, você apenas, né, comeu bola ali na hora de entregar o atestado, e aí você perdeu o prazo, então você vai ser penalizado de certa forma, né, porque você vai perder o seu salário, mas, né, para todos os outros efeitos, o efetivo exercício está garantido, certo? parágrafo 5, para licença com afastamento de até 15 dias, a inspeção será feita por médico do serviço de medicina da prefeitura, e se por prazo superior, por perícia médica a cargo do regime próprio de previdência. Ah, professor, como é que é isso? Olha só, você se afastou até 15 dias, quem avalia você? Serviço de medicina da prefeitura, serviço de medicina do trabalho da prefeitura, e se passar desse prazo? Tem gente que fala assim, ah, eu não quero pegar mais de 15 dias, senão eu vou para a caixa de previdência, né, e aí você vai para a perícia do regime próprio de previdência do município, que aí tem algumas regrinhas, né, você acaba perdendo alguma coisinha, você tem abono, você tem algumas coisas, você acaba tendo uns prejuízos aí, né, quando você vai para a chamada caixa, né, de previdência, que é aqueles afastamentos mais longos, que aí são pagos pela previdência, né, o dinheiro sai da caixa da previdência, tá? Parágrafo 6, o pagamento da remuneração da licença referida nesse artigo, quando exceder a 15 dias, desde cumprido o prazo de carência previsto no artigo 31, inciso 1, da lei 5.894, de 12 de setembro de 2002, ficará a cargo do regime próprio da previdência municipal, aquele que eu falei, o RPPM, né, chamado de RPPM, para quem é seletista, o famoso INSS, né, aqui, cada prefeitura tem o seu regime, normalmente tem o seu regime próprio de previdência, na forma de auxílio doença, sendo que o funcionário terá direito a todas as vantagens percebidas normalmente, tá, então aqui tá, na forma de auxílio doença, certo, terá todas as vantagens percebidas normalmente, segundo o estatuto do município de Jundiaí, tá, no caso de outras prefeituras que eu conheço, normalmente há, prejuízos aí, né, se tem alguns abonos, algumas incorporações, aqui, na lei de Jundiaí, diz que não terá prejuízo, né, vamos ver aqui na frente se não mesmo, tá, parágrafo 7, na hipótese de concessão de licença para tratamento de saúde, a funcionário que não tenha cumprido o período de carência no referido parágrafo anterior, o pagamento da remuneração ficará a cargo da prefeitura, né, a caixa de previdência, ela é responsável não só pelo esse auxílio saúde, mas também pela aposentadoria, né, enfim, é aquilo que mantém lá os aposentados, né, e você contribui para a caixa, para o fundo, para ter aquele dinheiro, para no futuro, poder pagar as pessoas que se aposentam. artigo 64, artigo 64, no curso da licença, o funcionário poderá ser examinado pelo Serviço de Medicina da Prefeitura, a pedido ou de ofício, ficando obrigado a ressumir imediatamente seu cargo, se for considerado apto para o trabalho, sob pena de se tornar como faltas injustificadas os dias de sua ausência, tá, então, artigo 74, artigo 75, nos casos de ascendente de trabalho e doença profissional, o tratamento médico e assistência médico hospitalar, os servidores serão realizados sempre que possível por estabelecimento da rede municipal e as despesas correrão por conta do município. Se você tiver um problema que decorre da sua atividade profissional, é normal que o município assuma essa questão, tá, parágrafo 1, considera-se excedente de trabalho todo aquele que se verifique pelos exercícios da atribuição e do cargo provocado direto ou indiretamente em lesão corporal, perturbação funcional, doença que determina a morte, perda total, parcial, permanente e temporária da capacidade física ou mental para o trabalho. Então, não é só o físico, tá, ah, caí, quebrei, né, a escada, fui subir lá, para, fui subir na escada, acabei escorregando porque estava molhado, quebrei, porque não é só isso, é mental também, então, ah, o desgaste, assédio, moral, né, enfim, tudo que acontece, às vezes, no poder público ou em qualquer empresa e aí isso também, né, pode ser relacionado à doença profissional, tá. equipara-se a um acidente de trabalho, né, parágrafo 2, um acidente ocorrido no percurso da residência para o trabalho, eu estava indo para o meu trabalho e sofri um acidente de carro, né, então, se eu estava indo para o trabalho, vai ser equiparado ao acidente de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja um meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade particular do funcionário, desde que não haja alteração e interrupção por motivo alheio ao trabalho, né, então, aqui sempre tem que ter uma apuração, uma investigação, né, isso também se equipara ao acidente de trabalho. 2, o acidente ocorrido no local e horário de trabalho em consequência de agressão não provocada, sofrida pelo funcionário no desempenho do cargo em razão dele. Às vezes isso acontece muito com o fiscal de trânsito, fiscal, às vezes professor que foi agredido, um médico que foi agredido, enfim, né, quem trabalha ali no administrativo é mais raro acontecer isso, embora aconteça também, mas você foi agredido lá, a pessoa te, né, bateu, socou, enfim, né, e aí é um acidente desde que você não tenha provocado, né, você provocou a pessoa, aí não vale, tá bom? Parágrafo 3, a prova do acidente será feita em processo especial no prazo de 30 dias prorrogável por igual período quando as circunstâncias o exigirem e seu reconhecimento deverá inspeção ou apuração pelo serviço de engenharia e segurança do trabalho e medicina do trabalho, tá? Parágrafo 4, entende-se por doença profissional que se deve atribuir como relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço ao fato anelis ocorrido. Parágrafo 5, a prova pericial da relação de casos e efeito que se refere ao parágrafo 4 será produzida a cargo do serviço de engenharia, segurança do trabalho e medicina do trabalho por junta médica o regime próprio de previdência. é sempre importante você lembrar segurança do trabalho e medicina do trabalho e engenharia de segurança do trabalho porque às vezes a banca pode perguntar quais são aqueles que fazem essa prova pericial da causa e efeito que está citando três, né? Engenharia de segurança do trabalho e medicina do trabalho e junta médica do regime próprio de previdência do município é importante você guardar isso. Artigo 76 a licença para tratamento de saúde será concedida ou prorrogada de ofício ou a pedido do funcionário ou do seu representante quando não possa fazer. Então você pode pedir uma pessoa que te apresente porque às vezes você está incapacitado para fazer isso e aí pode ser prorrogado. Parágrafo único incube a chefe imediata promover a apresentação do funcionário à inspeção médica sempre que este a solicitar. Artigo 77 o funcionário que se recusar à inspeção médica ficará impedido do exercício do seu cargo até que se verifique a inspeção. Você não pode se recusar a fazer a inspeção médica. Parágrafo único os dias em que o funcionário por força disposto nesse ativo ficar impedido do exercício do cargo serão tidos como falta ao serviço. Artigo 78 o não comparecimento do servidor à inspeção da perícia médica do regime próprio de previdência do município na data marcada sem motivo justificado acarretará a perda da remuneração correspondente ao período requerido a critério da perícia se não for possível a convalidação do lado ou do atestado médico em razão das condições apresentadas pelo paciente. Tá ok? Subsessão 3 da licença para tratamento de saúde da família importante aqui quando você tem esse direito artigo 79 funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa dele inciso 1 pais e filhos de qualquer condição pais e filhos de qualquer condição a criança é adotada é filho tá claro isso para todo mundo né 2 cônjuge do qual não esteja separado a minha ex-mulher sofreu um acidente posso obter a licença não se você está separado dela não certo então quando se separou divorciou aí não pode mais 3 companheiro ou companheira que com ele conviva comprovadamente ah eu moro com uma pessoa mas não sou casado então é companheiro né ou companheiro tá então se você vive com a pessoa consegue comprovar isso ela é da sua família né é seu companheiro ou companheira e aí você pode é sair de licença parágrafo 1 a licença somente será concedida mediante prova de indispensável a assistência pessoal e permanente do funcionário e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário observado o seguinte parágrafo 1 ao médico do trabalho compete atestar se a patologia apresentada pelas pessoas enricadas nos incisos 1 a 3 desse artigo exige a assistência pessoal e permanente de terceiros então tudo isso tem que ser comprovado né gente ó eu realmente preciso estar com a minha esposa por isso por isso eu só tenho eu e ela não tem condição ela não está conseguindo andar está conseguindo comer sozinha enfim você precisa a pessoa precisa de você né então aí sim inciso 2 né parágrafo inciso 2 ao serviço social compete realizar as dirigências necessárias para verificação e emissão do relatório quanto a necessidade de assistência pessoal do servidor nos termos do parágrafo desse artigo parágrafo 2 a licença de que trata esse artigo será concedida com remuneração integral até 30 dias após sem remuneração até o limite máximo de 2 anos sendo computado nesse período das novas concessões então você recebe integralmente até 30 dias passado isso sem remuneração até o limite de 2 anos tá então vou me afastar vou cuidar da minha esposa só que aí você vai ficar 2 anos nesse período espera-se por isso que a lei colocou esse prazo um pouco mais longo que você tenha conseguido de alguma maneira resolver a situação contratar alguém conseguir alguém o grande nó é que você fica sem remuneração após 30 dias então é uma dificuldade mas enfim tá na lei é importante você guardar que você até 30 dias recebe integralmente fica afastado lá cuidando da pessoa depois sem remuneração né parágrafo 3 atingido o limite estabelecido no parágrafo 2 desse artigo nova licença só poderá ser concedida após decorrido dois anos do término anterior então você tem que teve lá esse período você só vai conseguir uma nova licença depois de dois anos que você voltar a trabalhar efetivo exercício e tal parágrafo 4 sem prejuízo exposto do parágrafo 1 e 2 desse artigo nova licença remunerada só poderá ser concedida depois de decorrido dois anos do término da licença remunerada anterior é importante você saber esses lapsos de tempo né tá e eu vou terminar aqui né pra gente eu vou tentar gravar até antes do concurso é falar da gestante que também né é de 180 dias aqui já vou antecipar pra vocês né 180 dias ou os famosos 6 meses mas aqui contem dias tá gente 180 dias de licença com todas as vantagens né porque é uma licença gestante e vocês viram aí quantas as gestantes escapam aí de perder férias prêmio enfim tá bom então a gente vai falar desse assunto na próxima aula espero conseguir fazer antes do concurso tá bom gente um grande abraço e até uma próxima confira aí o nosso simulado que eu vou colocar pra vocês tá bom um grande abraço